Oi, começando um vlog aqui do Chá dos Cinco. O tema dos vlogs desse mês é sobre as férias de cada um. Mas o que acontece quando a gente não tem férias, né? Esse é meio que o meu tema. Vocês vão ver uma compilação de vários vídeos, de vários momentos, meu. Desde o finalzinho do ano até janeiro. Também passei um pouquinho, me diverti um pouquinho, né? Uma baladinha ou outra, gente, né? Ninguém é de ferro, pelo amor de Deus. Então é isso que vocês vão ver um pouquinho. Então fica aí que já começou, na verdade. Espero que gostem. Além de trabalhar em umas férias que não são férias, né? Também curto uns dias em Ribeirão. E hoje a gente vai passar um dia aqui em São Pedro, em Rio de Janeiro de São Paulo, ó. Aqui, ó, na chácara de um primo. Uma chácara bem bacana, bem bonita. Já tinha um tempo que eu não vim aqui, por falta de tempo mesmo. E hoje eu tô aqui, meus sobrinhos, meus filhados. Até vou voltar lá, porque aí eu fico de babá deles, né? Então, esse era meu dia aqui. E tomara que o sol abra, pra poder aproveitar a piscina que tem ali bem gostosa. Que eu tô merecendo, né? Eu hoje tô aqui ensaiando. Comecinho de janeiro, pra ser mais preciso. E olha onde eu tô. Tô aqui, na Avenida, no Sambódromo de São Paulo. Porque a gente tem um ensaio da comissão de frente aqui, né? Sou assistente dos coreógrafos e vou estar participando mesmo ali. Hoje é um dia um pouco mais tenso, porque tem uns ensaios com alegoria, com coisas do tipo. Mas é isso. Tô exausto, porque nessas férias não existiram. Mas tá bacana. Tem muita coisa ficando rolando. E vocês vão ver mais como tá sendo atribulado esse meu dezembro e janeiro. Beijo pra vocês. Tá vendo hoje também a gente trabalhar. Não tem férias, tem nada. A gente tá aqui no ensaio. É que vai começar a estar atrasado. E ó, encontrei os charmosos aqui. Tá vendo? Mas como a xixinha falaram que vão ficar. Até a próxima página vai, vai. É isso. A xixinha está acabado. A xixinha passou. Beijo pra galera. Beijo. O ensaio acabou agora há pouco. E foi tudo tão corrido, né? Nem contei direito, não sei o que, né? Não sabe. E eu tô trabalhando no Carnaval, na Vai Vai, esse ano. Super bacana. Foi o convite do Steven, Rafa e da Adriana Salomão. São os coreógrafos da comissão diferente. E vai ser a terceira vez que eu saio no Carnaval. Só que a primeira vez aqui em São Paulo. Eu saí dois anos no Salgueiro, lá no Rio de Janeiro. Um ano, enfim, num carro, que o tema era do cangaço e tudo. Foi bem legal. Mas o mais incrível de todos foi um ano que tinha um carro sapateado. Eram 40 sapateadores e foi incrível. O Salgueiro só não ganhou lá nesse ano porque tinha um carro do ping-pong gigante que não entrou na avenida e atrasou. Quando ele entrou a gente perdeu muito ponto. Mas é isso. Eu adoro o Carnaval. Já fiz muita coisa no Carnaval. Já dança em banda de axé. Enfim, gente, não pensa. E esse ano eu tô aqui. Tô aqui na Vai Vai. Vai ser bem bacana. Bom, pra quem trabalha com arte e cultura, a gente sabe que geralmente a gente trabalha mais ainda quando as pessoas estão de férias. Então as minhas férias é aqui, ó. Também estou no teatro. Teatro Folha. A gente tá encartado de espetáculo sem mais nem menos. E hoje eu tô chegando e tem mais uma sessão. Vocês vão conferir também um pouquinho disso. Como é que funciona. Música Música Quatro e meio, tá? Cinco pedidas, brincos Seita, usa, cheio Ah, viu só? Viu como trabalhei bastante Mas também chegou a hora dos vídeos de snaps Então aproveitem Vão ver que eu faço snaps sim Muita gente fala que não Mas olha, eu faço snaps Pode ir lá me seguir Que tem snaps sim Espero que gostem Novamente agora dos snaps rapidinho Um tour E vão ver com meus sobrinhos Meu filhado fofo Confira aí A gente nem acorda Mas a função já é de padrinho Né, coisa linda É isso É o final de semana todo Agora chegou outro Acordou outro Fala oi, Tominha Agora a gente já tá, né, trocado um pouquinho Ó, já tamo aqui brincando Não é, tias? Tamo brincando aqui Hora da zoneca da tarde Noite de jogos Noite de jogos aqui com o 4 de paus começando Uuuh Uuuh É o Rafael Eu não tô fazendo Detetive Meu companheiro aqui hoje Peixes Peixes Fala oi, Tominha 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 Temendo, ó Fritsio Você pensa que o drag acabou Mas aí você volta O sambódromo inteiro correndo Né, pra emagrecer E é mais ou menos assim, olha só Não, eu não tô indo fazer meu show de drag É maquiagem mesmo A Laís ali, ixi, não dá pra ver a Laís A Laís Amigo é aquele que chega na madrugada Olha, olha, duas e pouco da manhã E ainda vai pintar o mandapé Pros amigos, olha só Depois de tanta correria, enfim Um único dia de folga, mais ou menos Mas pelo menos dá tempo de um Netflix Uma bebidinha E é isso Gente, esqueci de avisar, né? Porque na verdade eu tô em cartaz no Teatro Folha No Shopping Party de Higienópolis Espetáculo infantil sem mais nem menos Toda segunda-feira de janeiro, às quatro da tarde E aí a pessoa Saiu de casa hoje da manhã, já ensaiou, já gravou O cachorro já acabou, não Tá aqui, ó, meu sabão É isso, tá vendo? Férias pra quem, né? Confesso que eu tô contando os dias só depois do carnaval Pra poder aproveitar um pouco e dar uma descansada Dormir, tô precisando de dormir, né? O carnaval tá chegando, então eu continuo os meus ensaios da Vai Vai Continuo em cartaz aqui no Teatro Folha No Shopping Party de Higienópolis Segundas-feiras, quatro da tarde E é isso, espero que tenham gostado Tenham visto um pouquinho a minha correria nesse último mês Um beijo pra você E até o próximo vlog Tchau, tchau, tchau